Música No município de Montenegro, a Naturovos e a cooperativa de agricultores familiares Ecocitrus se uniram numa iniciativa energética sustentável. Criaram um consórcio que construiu uma usina no município. A Ecocitrus foi formada com a finalidade de produzir citros orgânicos, mas a usina surgiu como um meio de atingir esse objetivo, que é a adubação orgânica das propriedades. E se tornou ao longo do tempo mais um negócio com boa rentabilidade para a cooperativa como um todo. A unidade industrial gera em caráter piloto 5 mil metros cúbicos por dia de gás natural, o GN verde. Trata-se de um combustível 100% renovável para residências, fábricas, produção de energia e veículos. Matéria-prima não falta. São bagaços de laranja e dejetos de aves. Só estamos trabalhando com substratos, transformamos substratos em um biometano e esse biometano gera um GN verde. É um projeto futuro. Nós chamamos que seja o combustível do futuro. Não precisa nem um recurso da natureza para estar gerando energia, para estar gerando gás. A Companhia de Gás do Estado, Sul Gás, é parceira e aposta no projeto. Levou empresários, jornalistas e participantes da Feira de Energias Renováveis, Renex Salt America, na Fierges, a planta de GN verde nesta quinta-feira. Fará compra, distribuição e venda do gás. A Sul Gás comercializa hoje aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos dia de gás natural. A perspectiva no mercado em até 5 anos é de ter 300 mil metros cúbicos de GN verde sendo colocados à disposição do mercado por dia. Isso significaria um incremento de 15% no volume de gás hoje distribuído pela Sul Gás. No primeiro semestre de 2014, a Agência Nacional do Petróleo deve regulamentar o GN verde e estabelecer seu preço. Sua produção deixará de ser piloto e passará a ser comercial.